Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso curso sobre equilíbrio ônico, baseado no meu livro. Como eu falei em aulas passadas, nós estamos iniciando o conteúdo do nosso livro, e hoje na aula 14 nós iremos ver o início do equilíbrio do ácido base, assim como falaremos das propriedades da água, a água realmente é um líquido especial, e também falaremos sobre as escalas de pH e de pOH. Por favor, vão divulgando o nosso canal, estimule os colegas a se inscreverem no meu curso. Por que a água é um solvente especial? Se considerarmos, por exemplo, as massas molares do metano, etano e propano, com a massa da água, a massa molar da água que é 18, note que metano é muito próximo, e ao passo que etano e etano e propano tem massas molares maiores que a água, no entanto, esses hidrocarbonetos são gasosos a pressão de uma atmosfera, são gases. Se compararmos também os ácidos formados pela família dos calcogênios, se compararmos a massa molar da água que é 18, como nós falamos, com 32 do ácido sulfídrico, ácido selenídrico e telurídrico, tem massas maiores, essa família de ácidos tem temperaturas de ebulição negativas e a água sem. Esse aumento aqui de temperatura de ebulição fica por conta do aumento da massa molar, é isso que se espera, aumento da massa molar a um aumento da temperatura de ebulição, mas isso não acontece aqui. Houve um aumento da massa molar ao comparar água com ácido sulfídrico e, no entanto, não houve aumento da temperatura de ebulição. Por que isso? Na realidade, átomos com alta eletronegatividade, tipo oxigênio, flúor, nitrogênio, forma ligações de hidrogênio, ligações intermoleculares. Se imaginarmos a molécula da água, que possui dois pares de elétron não ligantes, a água forma quatro ligações de hidrogênio por molécula, quatro ligações intermoleculares. E essas ligações de hidrogênio fazem com que a água tenha uma temperatura de ebulição de 100. No ácido fluorídrico, as ligações de hidrogênio são mais intensas, mas cada molécula de ácido fluorídrico forma, em média, duas ligações de hidrogênio. Por isso que o ácido fluorídrico tem uma uma temperatura de ebulição ao redor de 20 graus Celsius. Se compararmos também a amônia, que forma, em média, três ligações de hidrogênio, três ligações intermoleculares, a temperatura de ebulição, a temperatura de ebulição da amônia é negativa, é menos, ao redor de menos 30, é menos 33. Então, realmente, a água é um solvente especial se compararmos essa propriedade da água. Uma outra propriedade da água, muito importante, é a sua constante dielétrica, que é alta, em comparação com os solventes mais comuns. No caso aqui, a constante dielétrica da água é 78,54 e do etanol é 24,3. O que nós estamos fazendo aqui, como exemplo? Nós estamos comparando o trabalho de separação de duas cargas pontuais, Q1 e Q2, aqui poderia ser a carga de um cátio, aqui de um ânion, a uma distância fixa, que as duas cargas estariam a uma distância fixa d ao quadrado. E note o seguinte, então, que a força de atração eletrostática vai ser menor quanto maior for a constante dielétrica. Como a constante dielétrica na água é bem maior que em etanol, a força de atração eletrostática, como se fosse um capacitor, ela vai ser menor. Ou seja, a estabilização dos rios é maior em água. E quando nós fazemos essa comparação entre o trabalho de separação dessas duas cargas em água e em etanol, a água em água é 0,31 daquela em etanol, ou seja, a água estabiliza muito melhor esses íons em solução. E se nós compararmos as constantes dielétricas dos solventes mais comuns com a água desses solventes todos, como a água tem uma constante dielétrica maior, como nós falamos, ela irá estabilizar muito melhor os íons em solução. No caso do dioxano, é o que estabiliza menos esses íons em solução, porque a hora que coloca esse 2 e pouco do dioxano aqui, a força de atração dessas duas cargas pontuais vai ser muito maior em dioxano do que aquele verificado em água. Muitas vezes nós trabalhamos com mistura de solventes, por exemplo, acetona em água, ou mesmo dioxano e água, que são solventes imissíveis, é ateretíde que a água são imissíveis. Quando se trabalha com mistura de solventes, à medida que vai sendo colocado um solvente orgânico, tipo acetona, em água, e a constante dielétrica vai diminuindo, vai sendo aumentada aquela força de atração. Então, muitas vezes eu quero aumentar a precipitação de um composto, nós o fazemos misturando solventes. Orgânico, imissíveis com a água. Então, vai diminuindo a solvidade, e por conta da diminuição da constante dielétrica, e aumenta, assim, o rendimento da precipitação. No caso aqui, aço fúrico, amido e aço cianídrico seria melhor, estabilizaria melhor, mas dificilmente nós vamos trabalhar com aço fúrico e com aço cianídrico. Então, essa propriedade é muito importante, nós vamos usá-la muito durante o curso. Vamos agora falar um pouco sobre a escala de pH, proposta por Soares em 1909. O Soares trabalhava no laboratório da cervejaria Carlsberg, e trabalhava muito com reação enzimática, e ele queria ver o efeito da acidez sobre as reações enzimáticas, e trabalhava muitas vezes com concentrações baixas de ácido, e ficava muito difícil ficar comparando essas concentrações. Então, ele define uma escala de pH naquela altura, em 1909, como sendo o logaritmo negativo da concentração de hidrogênio, do próton. Hoje, nós trabalhamos com a atividade do hidroxone, nós vamos ver isso durante o curso. Note o seguinte, então, a constante de... Nós vamos trabalhar com autodissociação da água, aqui poderia ser autoionização da água, e como isso tem a ver com a escala de pH. Nós vamos preferência em falar em dissociação no lugar de ionização. Na nomenclatura de hoje, nós teríamos duas moléculas de água em equilíbrio com o hidroxônio e hidroxila. Seria isso aqui. E, se pensando nesse equilíbrio a 25 graus, o valor da constante de autodissociação da água é igual a 10⁻¹⁴. E, como cada duas moléculas se dissociam, como as concentrações de hidroxônio e hidroxila são as mesmas, nós podemos substituir aqui o quê? No lugar de hidroxila, uma concentração de hidroxônio. Então, nós teríamos o quê? Hidroxônio ao quadrado, raiz quadrada de 10⁻¹⁴. E nós teríamos o quê? Que essas concentrações de hidroxônio ou de hidroxila é igual a 10⁻¹⁷. Então, no caso da água, se nós aplicarmos o logaritmo negativo aqui de Kw, logaritmo negativo de OH⁻ e logaritmo negativo de hidroxônio, nós temos o quê? Menos log de Kw é igual a B Kw, que vai ser igual ao quê? vai ser igual a 14 pH mais pOH. Então, a 25 graus, pH é igual a pOH. No caso do pH, seria a concentração hidrogeniônica, e no caso de pOH, seria a concentração hidroxiliônica. hidroxiliônica, está certo? Então, segundo essa escala de Sorensen, a 25 graus, como nós falamos, uma solução é neutra, teria o pH 7. A solução... Muitas vezes as pessoas chamam de pH neutro, pH básico e pH ácido. Na realidade, pH é um número, é o menos log da concentração de hidrogênio, está certo? A solução é neutra, a solução é básica, a solução é ácido. Não é o pH que é neutro, que é básico e que é ácido. Então, a 25 graus, nós temos o quê? Entre 8 e 14, pH entre 8 e 14, a solução é básica. e de 7 a 14, ou de 7,01 a 14, a solução é básica, e entre 6,99 a 0, a escala de 1 até 1, seria igual a soluções ácidas. É possível ter um pH 0? Sim. Se a concentração do ácido for igual, ou de H⁺ for igual a 1, log de 1 é 0. Então, é possível ter um pH 0. É possível ter um pH menos 1? Também é. Só que só ele falava nessa escala de 1 a 14 aqui. Está certo? Se a concentração de hidrogênio ou a atividade de hidroxônio, como nós iremos trabalhar, for 10, log de 10 é 1 com aquele menos, nós vamos ter um pH menos 1 aqui. Então, é possível se ter um pH negativo, como é possível se ter pH acima de 14, 15, por exemplo. Nós vamos ver isso. E como a soma de pH mais pOH a 25 graus vai ser sempre 14, então, aqui nós temos uma escala de pOH. E sempre a soma vai ser igual a 14. Então, pOH menor que 7 são soluções básicas. pOH maiores que 7 são soluções ácidas. Percebe, então, aqui? A diferença? Essa figura mostra a escala de pH e algumas soluções do dia a dia e seus respectivos pH. Note que a solução de bateria está entre 1 e 0. Nós sabemos que as baterias dos automóveis são à base de aço sulfúrico. Do suco gástrico, está variando entre 1, aproximadamente, a 3. Suco de limão, está em torno de 2, 2 e pouco. Refrigerante tipo cola, que tem aço sulfúrico, aço fosfórico. pH, em torno de 2,5, um pouco mais, um pouco menos. O suco de laranja é ácido, assim como o suco de tomate. O suco de tomate é em ácido oxálico, café. Água de chuva foi colocada aqui, 5,5, mas o pH da água de chuva depende da poluição, quanto que tem de gases ácidos na atmosfera. O batão deve ser um pH menor que, como grandes cidades, tipo São Paulo. Aqui em São Carlos, deve girar em torno desse valor. Vai depender da concentração dos gases ácidos na atmosfera. A urina varia muito. O pH, a saliva, está nessa faixa aqui. O sangue está em torno de 7,4. Água do mar, 8,2, 8,3. Leite de magnésio, que é hidroximagnésio, em torno de quase 10. Água de cal. Tem que tomar muito cuidado com as crianças em produtos de limpeza à base de amônia. Dá uma olhada no pH aqui. Quase 12. A mesma coisa, água sanitária. Tem que deixar esses produtos longe das crianças, trancados de preferência em algum armário ou em uma altura que as crianças não tenham acesso. vamos ver, então, nesse slide aqui, o efeito da temperatura sobre o pH ou sobre o produto iônico. Aqui seria o produto de dissociação, fica melhor, como nós colocamos lá, que vai alterar o quê? O equilíbrio de autodissociação da água. Até agora, nós vimos o pH em temperatura de 25, que o pKa é igual a 14. Então, pOH mais pH é igual a 7. Então, aqui nós temos que a água é neutra e o pH é 7. O que acontece se aumenta a temperatura da água? A constante de autodissociação vai aumentando. Note que ela é quase 5 vezes e meia maior que a 50 graus, maior que a 25 graus. e em 100 graus, ela é 55 vezes maior do que aquele valor a 25. E quando nós somamos o pH, tiramos o menos log desse valor e vamos obtendo o pKw aqui, à medida que vamos entrar na temperatura, o pKw vai diminuindo. No caso a 50 graus, pOH mais pH vai ser 3,26. Então, vai dar um pH de 6,63. Quando aumentamos a temperatura, a água fica ácida? Então, essa é a pergunta. Ou quando diminuímos a temperatura, a água fica básica? Muitas pessoas falam, ela fica ácida. Não, ela não fica ácida. Por que não fica ácida? porque a autodissociação produz a mesma concentração de hidroxônio e de hidroxila. Em pH 6,66, a água continua neutra. A escala de pH muda com a temperatura. Abaixo de pH 6,63, a água vai ser ácida. e acima de 6,63, a água vai ser básica, a 50 graus. Então, se alguém perguntar qual é o pH da água, nós temos que falar em que temperatura. Se for a temperatura de 25 graus, o pH da água é 7, mas se for a 50 graus, o pH é 6,73. Aqui é neutro. Abaixo de 6,63 é ácido e acima é básico. E a 100 graus? A escala vai mudar mais ainda. Agora é 6,13 aqui. A água em 6,13 é neutra. A 100 graus. Então, abaixo de 6,63, ela é ácida e acima de 6,13, desculpa, ela é básica. Percebe, então, que o pH da água muda com a temperatura. E se a pessoa estiver trabalhando, se a água estiver em 10 graus, a água é neutra em pH 7,26. Simplesmente, o que muda é a escala. Então, não faz sentido falar que aumenta a temperatura, a água fica ácida. Não, ela continua neutra. E se abaixar a temperatura, ela também continua neutra. Só que a escala muda. A escala de pH, ela vai mudar com a temperatura. Não se esqueçam disto. E isso não vale só para a alta e a dissociação da água, vale também para a dissociação de ácidos fracos e de base fraca. Nós vamos ver que o Ka, a constante ácida do ácido, ela vai mudar com a temperatura. Assim como a constante básica, o Kb, vai mudar com a temperatura. e vamos falar um pouco sobre os ácidos e as bases. Mais detalhes vocês encontram no capítulo 2 do meu livro. E nas aulas anteriores, alguma parte histórica. Então, ácidos e bases são conhecidos há muito tempo. O termo ácido vem da antiguidade, do latim ácidos. E como álcool, ele vem do árbitro, que é de álcool. E base data do século XVIII, mas já se usavam indicadores, ácido base, o Boyle já usava em 63, inclusive, empregou o corante vermelho do pau Brasil, entre outros indicadores. Nós falamos sobre isso. E no capítulo 2 do meu livro, vocês encontram mais detalhes sobre isso. Então, basicamente, se tem mais uma definição de Arrhenius, de 87, Lauro e Brons separadamente definem, tem também uma teoria sobre ácido e base, e assim como o Lewis. Enquanto aqui, seria ácido, seria qualquer substância que em solução vai liberar próton e base liberaria hidroxila, Lauro e Brons trabalham com pares conjugados de ácido e base. É uma teoria protônica. Então, o ácido é aquele que libera próton e base é aquela que recebe esse próton. Enquanto a teoria de Lewis é baseada em uma teoria eletrônica. Base é aquela que tem um par de elétrons que vai compartilhar com o ácido. Então, base é aquela que doaria o par de elétrons e a ácido é a que aceitaria o par de elétrons para a formação de uma ligação covalente. Eu dedico a teoria de PIRS, de ácidos, ácidos, moles e duros, bases, moles e duras, uma sessão inteira tem mais de 30 páginas no meu livro que eu discuto o PIRS, está certo? Seria interessante para quem tem interesse ler sobre PIRS, está certo? Então, basicamente, segundo a Rênes, como foi falado, nós teríamos o quê? Nós teríamos que ácido, ácido, é qualquer substância que ao ser colocado em água produz íons hidrogênio e ao passo que base, ao ser colocado em água, produz hidroxila. O Arrênes defende a tese, acho que em 88, é sobre a teoria eletrolítica, ele baseava essa teoria dele trabalhando com condutometria, com medições condutométricas. inclusive ele recebeu o grau mínimo ao defender o doutorado dele. Na época, ninguém aceitava a estabilização de níveis em solução sem a energia elétrica, sem a aplicação de uma energia elétrica, como fazia Fard, David, etc. Tanto é que ele não encontrou emprego na Suécia e foi trabalhar lá no grupo do... Primeiro com o Kerculeiro e foi trabalhar com o William Ostwald. e acaba ganhando o Prêmio Nobel depois. Então, é mais uma definição, mas é baseado... Tem artigos de várias páginas. Eu já falei sobre isso para vocês. Baseados em propriedades coligativas e medidas de condutividade. Lauro e Brons, separadamente, como eu falei, o ácido é um doador de prótese e a base é uma receptora de prótese. Eles trabalham com a ideia de pares conjugados. Então, aqui, essa ideia de pares conjugados é o seguinte. O ácido clorídico tem como par conjugado o cloreto e a amônia, o amônio. Então, a ideia do par conjugado é o seguinte. O ácido clorídico é forte, mas o ácido clorídico é forte, o cloreto é fraco. Uma base fraca. A amônia é uma base fraca, mas o amônio é um ácido forte. Esse conceito de forte e fraco é muito importante. Nós vamos ver isso quando formos trabalhar com soluções tampão. Ácido forte, base fraca. Base fraca, ácido forte. E essa teoria é mais abrangente, porque ela pode acontecer na fase vapor. Não necessariamente precisa ter água, como no caso de Arrhenius. Então, aqui é vapor, ácido no estado gasoso e amônio, formando uma névoa de cloreto de amônio. Nós vamos ver isso. Ele é muito mais abrangente. Já no caso de Lewis, é uma teoria eletrônica. O ácido recebe par de elétrons e a base é aquela que doa par de elétrons. Está aqui marcado. Então, a amônia seria uma base que estaria doando um par de elétrons aqui. Está certo? formando, então, cloreto e amônio. Então, quem está recebendo o par de elétrons é ácido. Então, esse próton. E aqui também tem outro exemplo, cloreto de boro e mais amônia. Mas isso aqui também é muito mais abrangente. Não se restringe só a próton e hidroxila, etc. Podemos imaginar um cátio metálico, tipo cobre 2+, reagindo com 4 amônias, formando o complexo tetramin cúprico. O cobre, que estaria recebendo o par de elétrons da amônia, que é uma base. Então, o cobre seria um ácido, o cobre 2+, e a amônia uma base. Prata mais, mais duas amônias. Prata seria um ácido e a amônia a base. Então, não se restringe só aos prótons. Pode pensar nas reações de complexação. Aqui é outro exemplo. Reação de complexação. Olha o que nós falamos aqui, a reação. Faço isso na capela. Se abrimos um frasco de ácido clorídico concentrado, com amônia concentrado, após alguns segundos começa a formar essa névoa aqui. Então, a reação está acontecendo na fase do vapor. Essa tabela que nós estamos colocando aqui é muito importante, aquela ideia do par desconjugado. ácido perclórico é o ácido mais fraco, mais forte que tem e o perclorato é a base mais fraca. Depois viria ácido fúrgico, hidrogênio sulfato. Ácido iodídico é um ácido forte e iodeto é a base fraca e segue até a água, que é o ácido mais fraco e a hidroxila é a base mais forte. Nós vamos ver esses conceitos de pares conjugados e que está aqui. Então, por exemplo, o ácido acético é um ácido fraco, a base conjugada é o acetato, é uma base forte. Tanto é que se formos ver o equilíbrio de hidrólis, se pegarmos água ionizada, por exemplo, água destilada e colocarmos acetato de sódio, o acetato vai se hidrolizar porque é uma base muito forte. O sódio não. O sódio é um ácido fraco porque vem numa base forte. não vai se hidrolizar, nós vamos ver isso. Então, aqui no caso, olha, o ácido acético é fraco, a sua base conjugada é o acetato é forte. Aqui no caso, a água é uma base fraca, mas o hidroxônio é um ácido forte. Essa que é a ideia de pares conjugados. O mesmo se aplica aqui para a amônia. A amônia é uma base fraca, mas o amônio é um ácido forte. Ele vai se hidrolizar também. Nós vamos ver quando formos trabalhar com hidrólise. Usa cloreto e amônio, por exemplo. O cloreto não vai se hidrolizar, mas o amônio sim. Então, aqui é a mesma ideia. Base fraca, ácido forte. Ácido fraco, base forte. Essa é a ideia de pares conjugados. E essas tabelas mostram os valores das constantes de dissociação de alguns ácidos monopróticos, tipo nitroso, oxálido, é diprótico, o fosfórico é triprótico, está vendo aqui? Nós vamos usar durante o curso. Esses ácidos seriam os valores das constantes de dissociação ácidos, a Ka, e aqui seriam as constantes de dissociação básica, a amônia, a milínea, etc. Então, é isso que nós temos. Até a próxima!